Oi estrelas, esse vídeo é diferente, eu tô aqui sussurrando e falando bem baixinho, porque é pra te dar sono, pra te ajudar a relaxar, relaxar, relaxar. Esse é o vídeo ASMR, então se você não sabe o que é o ASMR, clica aqui em baixo e vê no link. Nesse vídeo, com passarinhos, a gente vai pedir alguma coisa pra Ganesha e eu junto com você, vou cantar pra Ganesha ou Andra, que eu vou deixar escrito aqui, que é um pouco diferente do mantra que vocês estão acostumados, que tem no meu canal, mas é um mantra que eu amo. E Ganesha, nos ensina que a vida deve ser fluida, que não tem que ter obstáculos, que não precisa ter sofrimento, que não precisa ser difícil. E que tudo deve acontecer naturalmente. Ganesha não ensina a contornar obstáculos, ele não se ensina tirando, removendo, destruindo os obstáculos. Então agora, se você tem um obstáculo, uma dificuldade na sua vida, dê uma pausa nesse vídeo e pense o que você quer que Ganesha, 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 retire completamente. Gente, é um obstáculo no seu trabalho, é um obstáculo na sua saúde, é um obstáculo na sua vida sentimental. Ar intimes pra vocês. Não, 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 não... A gente, g伸 помeis hoje. Junto com você, agora, a gente vaihar Zento e Vito vezes. Então se você tiver o seu Djata Mala, se quiser comigo, pode pegar. Mas se você só quiser relaxar, que ficar com suvinho, se você quiser ir dormindo, não tem problema. a gente vai fazer essa conexão energética, eu e você aqui ó, agora, juntinho um pouquinho de abanada mas antes, eu vou acender o incenso para conectar com a energia é o incenso de caneja esse incenso de flor de fotos é uma pena que a gente não consiga colocar cheirinho nos lítios e aí 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 Sala na, Sala na Ganesha, Ganesha Sala na, Sala na Ganesha Namunapatai, Namunama Namunapatai, Namunama Namunapatai, 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 Namunama Namunapatai, Namunapatai, Namunama Amém. Agora eu vou acelerar um pouquinho. Amém. 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 Uma boa amada, uma boa amada, uma boa amada, uma boa amada. Uma boa amada, uma boa amada, uma boa amada, uma boa amada. 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 Uma boa amada. Uma boa amada, 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 uma boa amada. Uma boa amada. Caralho! 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 Cam-cam-cam... Marulho! Marulho! Caralho! Tchau, tchau. 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 Agora eu vou acelerar um pouquinho. Tchau. 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 Dona-pa-tai, namo-nama Dona-pa-tai, namo-nama Ganisa-sarana, sarana-ganisa Gisa-sarana, sarana-ganisa Dona-pa-tai, namo-nama Dona-pa-tai, namo-nama Ganesha Sarana, Sarana Ganesha Ganesha Sarana, Sarana Ganesha E agora, relaxe, se você está aqui ainda. Com o corpo acordado, descanse, feche os olhos e deixe o que a energia do mantra te envolva, removendo os obstáculos de dentro para fora. E agora, relaxe, se você está aqui. Um beijo que o universo te preencha de amor. E agora, relaxe, se você está aqui. E agora, relaxe. E agora, relaxe. E agora, relaxe.